Olá sejam bem vindos ao meu canal eu sou Marley Tibbs e você está no canal pontos e peças no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês fazerem essa alça que ela é uma alça de bolsa né que você pode fazer como alça de mão você pode fazer mais estreita diminuindo os pontos aqui iniciais e pode fazer mais larga também se desejar você pode também fazer bem comprida o tamanho que você desejar e além de alça de bolsa você também pode fazer um cinto ela não estica ela não cede olha o avesso dela como que fica eu usei um fio de malha aqui dessas malhas que não esticam tá mas você pode usar um cordão que você desejar você pode usar barbante o fio que você desejar vou usar uma agulha de crochê porque apesar de ser tunisiano nós vamos pegar apenas quatro pontos então não é necessário usar uma agulha maior essa agulha de crochê aqui número 7 e também vamos usar para finalizar uma agulha de fundo grande uma agulha de tapeçaria para passar o fio e uma tesoura ok então você quer aprender fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje para esta peça você vai precisar um fio de malha uma agulha de crochê para esse fio de malha eu vou usar agulha que olha número 7 e uma argolinha pode ser uma argola desse tamanho pode ser redonda totalmente pode ser aqueles quadradinho uma base tá então insira agulha que vou deixar um tanto de fio para depois arrematar laço meu fio vou levantar aqui olha uma argolinha laço o fio aqui e faça olha uma correntinha assim esse fio eu vou deixar aqui porque depois eu vou arrematar insira agulha novamente na minha argola laço o fio e deixo um ponto aqui faço um ponto baixo ficamos com dois pontos na agulha venho novamente puxo aqui olha deixei o ponto aqui laço o fio e faço um ponto baixo tenho três pontos na agulha eu quero fazer com quatro laço o fio puxo aqui ponto aqui na agulha laço o fio e levanto aí você vai falar assim nossa mas ficou mais largo do que a argola você pode fazer da largura da argola ou um pouco mais largo para ficar bonito tá aqui os pontos ok agora eu venho aqui laço o fio aqui e tiro um ponto ok laço o fio aqui e tiro outro ponto laço o fio aqui e tiro um ponto laço aqui e tiro um ponto lembre-se nós fizemos aqui quatro pontos deixo o fio aqui bem no meio aqui olha desse de baixo aqui ele é uma argolinha insiro bem no meio da argolinha laço o fio e deixo na agulha vou para o centro da outra argolinha que olha tem a parte de cima e a parte de trás laço o fio e levanto na última argolinha eu pego ela aqui pela lateral olha por aqui pelo meio dela só que pela lateral eu pego esses dois pontos aqui ó estão assim laço o fio e levanto tenho quatro pontos na agulha laço o fio e tiro um laço o fio e tiro dois laço o fio e tiro três laço o fio e tiro quatro ok então a princípio vocês vão achar que tá ficando estranho deixe seu ponto bem justinho e apertadinho lacinho na agulha ponto na agulha o próximo ponto olha ele tem no ponto deixa eu afastar bem aqui é um ponto palito aqui e um ponto que fica aqui atrás bem no meio deles virando assim você vai perceber que ele é uma argolinha é nessa argolinha que nós inserimos a agulha laçamos o fio e levantamos inserimos na próxima argolinha levantamos inserimos na última pegando os dois pontos aqui lateral e levantamos novamente quatro pontos na agulha deixe sempre na mesma posição os pontos laço o fio tiro um laço o fio tiro a correntinha e um ponto laço o fio a correntinha e um ponto laço o fio a correntinha e um ponto esse crochê tunisiano vocês já sabem bem como fazer ok mas eu gostaria de mostrar pra vocês como faz a alça porque muita gente pediu como fazer olha está aqui insiro a agulha no meio levanto no meio levanto e olha no meio da argolinha só que pegando dois pontos e levanto então olha como ele tá ficando eu vou fazer mais uns pontos aqui pra mostrar pra vocês como é que fica o efeito dele final tá quando vocês erguer essa argolinha procura erguer na mesma posição que vocês forem erguer a outra tá não deixe ela frouxa porque senão essa lateral aqui ela pode ficar embabada ou torta vocês podem usar o fio que desejar eu estou usando um fio de malha aqui que ele não estica muito pode ver que ele não tem muita elasticidade os outros que esticam muito na hora que vocês forem fazer assim ela pode ceder um pouco né então esse daqui não estica muito você pode também fazer com fio de algodão com barbante com esses fios que estão usando aí que parece uma cordinha com fio que você desejar ela vai ficar muito bonita então note como que ela vai ficando assim olha a lateral fica tudo dobradinha aqui a lateral aqui olha formando um arco aqui formando outro aqui formando desenho aqui o lado avesso dela fica dessa maneira olha então vai ficar uma alça boa de bolsa aquela alça que não estica mesmo insiro novamente e assim você vai fazendo até a altura da sua alça desejada tira aqui um depois eu tiro um em um um em um é uma correntinha um ponto um em um ok vou fazendo aqui já mostro para vocês ela grande como que ela ficou vim até aqui faz enquanto que eu já fiz o tamanho da minha alça desejada então ela fica assim de um lado do outro ela fica assim olha ela não estica a não ser a outras malha que eu já falei que estica né então aqui eu já cortei um pedaço do fio assim mais ou menos uns 20 centímetros eu vou pegar outra parte da minha agulha e vou deixar ela aqui olha esse pedaço aqui do fio eu vou passar dentro de uma agulha de fundo largo eu chamo de agulha de tapeçaria uma agulha que dê para passar o fio que você estiver usando então a minha agulha está aqui eu venho aqui passo a agulha dentro da agulha e passo a agulha dentro do primeiro ponto que está aqui desse lado que chama palito então dei a volta volto aqui passo olha por cima da agulha por dentro da agulha volto com a minha agulha passo por dentro desse outro ponto palito que está aqui já fiz as voltas na agulha vou novamente na parte de trás passo por cima da agulha e agulha por dentro da agulha passei venho aqui nesse último ponto palito aqui que eu pego ele dobrado assim insiro a agulha e puxo então a agulha ficou presa aqui volto novamente por dentro da agulha com o ponto e vamos reforçar ele aqui quando eu chegar ele aqui que que eu vou fazer eu vou vir no primeiro ponto aqui e vou passar a agulha por dentro para que ele fique bem preso agora eu vou pegar esse ponto aqui essa agulha aqui e vou passando por dentro de alguns pontos dessa forma os pontos que estão aqui por dentro para que essa ponta fique bem guardada e ela não escape passei por dentro ó a ponta está aqui ainda se você quiser embutir mais um pouquinho por exemplo não dá pra você inserir a agulha e virar faz de conta o seu fio ficou curto você insere a agulha aqui olha dentro de algum ponto pode ser na carreira debaixo e agora você coloca o fio na agulha quando o fio fica curto a gente faz assim para aproveitar o fio vocês que já são crocheteiras costureiras já sabem disso mas para quem é novata ainda não sabe como faz isso daí então olha passei a agulha aqui por dentro de algum ponto vou passar aqui olha por baixo desse ponto aqui para não aparecer por dentro dos pontos de baixo que estão interno e puxo nota ficou bem fechada agora sim eu dou uma esticadinha aqui e corta o meu fio então ela ficou assim de um lado do outro lado ela está assim vou fazer a mesma coisa vou pegar o fio se você não consegue passar por aqui e você quiser pelo lado avesso olha passar por dentro de alguns pontos assim dá pra fazer olha passei 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 agora tá ficando curto na agulha não é volto aqui puxo bem e corto não é necessário cola nem nada ficou ficou bem embutida então se você for fazer um cinto você faz um cinto que dê a volta na sua cintura na cintura na cintura da pessoa se for uma bolsa bem grande você faz uma alça no tamanho desejado da bolsa essa ficou uma alça curta para bolsa de mão então pode fazer cintos pode fazer a alça e tudo mais que sua imaginação alcançar ok espero que vocês tenham gostado esse foi meu tutorial de hoje porque bastante gente pediu crochê crochê tunisiano naquela pesquisa que eu fiz eu fiz um de noque e estou fazendo esse de tunisiano mas não paro por aqui porque vem mais coisas aí fique comigo que vocês terão mais novidades no canal olha que bonito que ficou olha para fazer assim grata mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo conto com vocês fui e e e e Obrigado.